boletim web rádio verdão no plantão rapaz tô ficando preocupado comigo eu acho que eu tô ficando cego cara é escrito e falado por mim esse programa oferecimento de speedpay de web de scorpion info e também de loja.web rádio verdão e de palmeiras store ibirapuera mas deixa eu falar eu tô ficando preocupado comigo porque eu já vi esse lance aqui quatro mil setecentas e treze vezes e eu não vi pênalti cara eu não vi pênalti o juiz o juiz ter errado lá do pênalti ele ter errado tudo bem tem o VAR né mas o VAR também não viu cara o VAR também fez o favor de não ver cara o cara passa trupica na mão do jogador do cara não dá na canela bate a mão na chuteira do Fagner e o juiz me dá um pênalti desse a portuguesa já é um time sofrível né portuguesa tem uma vitória e seis derrotas né o Corinthians tem a tem duas vitórias e cinco derrotas um jogo foi horripilante mas me lembrou muito em 98 castrilha pitando cara o Flávio teve só esse erro mas é um erro fatal é um erro que já tava aos 40 minutos no primeiro tempo dá um comete um erro desse e o VAR cara e o VAR não chama para corrigir esse lance eu tô ficando preocupado comigo eu acho que não é possível ter o juiz e o VAR errado né eu que devo estar cego é se você tiver uma gincana aí na sua cidade se você tiver uma gincana aí no seu bairro na sua igreja que antigamente tinha agora nem sei se existe mais gincana e tinha lá aquelas lá de você morder a maçã com o olho fechado sabe que ficar a maçã pendurada assim um homem uma mulher dizendo morder a maçã e dava até um selinho de vez em quando e tem aquele lá de você corrida com o saco aquele monte de negócio e tinham lá que era achar uma agulha num palheiro tinha um monte de palha lá e o cara jogava uma agulha e tinha que achar agulha pois bem chama o Flávio aí de Oliveira que apitou esse jogo e o VAR não sei nem o nome do cara do VAR mas lá tem uma meia dúzia pode chamar aquela meia dúzia que tá lá jogar uma agulha no palheiro eu te garanto em 15 segundos eles acham que vocês conseguiram ver se um pênalti desse daí baixar agulha no palheiro pra ele é dois palitos ah pelo amor de Deus né cara pelo amor de Deus já passamos dessa época né já passamos dessa época de um time ser ajudado né o cara não chama ou eu ou eu tô cego ou eu não tô sabendo mas interpretar a regra de jogo não sei mais nada isso foi uma vergonha na minha opinião isso é é agulha no palheiro cara é chapelo em ovo de vez em quando eu acho nos meus um grande abraço a todos e até a próxima avante palestra inscreva-se no canal da web rádio verdão inscreva-se no canal de cortes da web rádio verdão e se possível seja membro só passei aí para dar esse recadinho ainda não acabou o jogo do Santos tá um a um agora é 1936 valeu grande abraço a todos que pena eu tinha o Castrilho você deu aula para o Flávio ele aprendeu direitinho e o VAR também valeu obrigado tchau tchau